A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 foi neste domingo. Segundo dados do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, cerca de 3,9 milhões de pessoas fizeram o exame. Aproximadamente 1,2 milhão de candidatos faltaram, o que representa 23% do total de 5,1 milhões de candidatos inscritos. 373 pessoas foram eliminadas por descumprirem as regras do exame. Além disso, um funcionário responsável por aplicar a prova divulgou uma foto de uma das páginas do exame, a da folha da redação, e vai responder na justiça pelo ato. Segundo o Ministro da Educação, o vazamento não prejudicou a prova. A segunda etapa do Enem é no próximo domingo, dia 10 de novembro.